Oi família, tudo bem com vocês? Estou aqui hoje para agradecer o apoio, a dedicação, o carinho que vocês me deram nessa caminhada até aqui. Muito obrigada aos meus pais, aos meus avós, eu amo muito vocês. Boa noite, primeiramente queria agradecer a minha mãe, o meu pai, toda a minha família que nunca deixaram de acreditar em mim, que sempre foram a lenha para a chama da paixão que eu tive por esse curso, pelo direito. Foi o que me motivou a continuar estudando todas aquelas noites, vindo todos os dias de ônibus, pegando comuta do estágio para cá, de cá para casa, de casa para estágio e sem vocês eu não ia estar aqui hoje, então muito obrigado, de coração. Amo muito vocês, mãe, um beijão e um amor maior que o Rio Uruguai. Oi família, enfim chegou o grande dia. Pai e mãe, se não fosse por vocês, nós não estaríamos aqui hoje. Obrigado por todo o apoio e todo o incentivo nessa caminhada. Mano, você foi fundamental nessa jornada, por toda a paciência e com você foi tudo mais leve. Amo muito vocês. Oi família, então hoje eu vim agradecer aos meus pais, Pedro e da Cisalete, e agradecendo eles, eu quero agradecer a Deus pelo dono da vida e agradecer todo o apoio que eu recebi durante essa jornada deles, cuidando as minhas filhas, as minhas filhas, as netas, a Lilian e a Priscila, por todo o apoio que eu recebi nesse momento, que eu precisei muito, muito deles, sabendo que nesse momento, algumas vezes a gente não sabia onde ia chegar, e aqui a gente chegou. Gratidão infinita. Amo vocês. Muito. Obrigadão. Oi família, então chegou o grande dia, e eu queria agradecer a vocês por todo o apoio e incentivo que vocês me deram ao longo de todos esses anos, que foram dias e noites bem difíceis, muitas madrugadas acordadas, mas com o apoio e incentivo de vocês, esse sonho está se tornando realidade. E gostaria de dizer que vocês são muito importantes na minha vida, e eu devo tudo isso a vocês, que esse sonho não é meu, essa conquista não é só minha, é de todas nós, de todos nós. Amo vocês. Oi família, tudo bem? Eu queria muito agradecer a todos vocês, principalmente o pai, a mãe, a irmã da Bruna, a irmã do Rômulo, a Miriam, meu amor, Tiago, muito obrigado por vocês sempre acreditarem em mim, mais do que eu mesma. Essa festa é pra vocês. Tchau. Oi família, começamos essa jornada juntos e chegamos até o Ki, o fim dela, juntos. Apesar do aperto no peito por causa da distância e a saudade que só aumentava, vocês ficaram ao meu lado e chegamos aqui vencendo todos os desafios. Agradeço por cada abraço, cada palavra e saibam que hoje vocês estão se formando junto comigo. Oi mãe, oi meu amor, oi pai. Então, hoje é um dia muito especial, quero agradecer vocês por estarem junto comigo nessa caminhada, por todo o apoio, por estarem comigo, me ajudando, me auxiliando em tudo. Eu amo muito vocês. E pai, eu gostaria muito que tu estivesse aqui. Amor, você é a pessoa mais especial da minha vida. E mãe, eu amo muito você, você é uma mãe incrível. Te amo, amo vocês, amo muito vocês. Mãe e Cris, hoje eu estou aqui pra agradecer vocês por todo o incentivo, amor e carinho, por todos esses anos de ensinamento, por sempre estarem ao meu lado. E essa conquista, ela é nossa. E, por fim, eu quero também dizer pra ti, Alana, que entrou na minha vida há pouco, mas parece que faz tempo que já está. Eu amo muito vocês e vocês são muito importantes pra mim. Um beijo. Olá, família. Hoje é um dia muito especial pra mim. Não estaria aqui se vocês não estivessem me apoiado com muito amor, muito carinho, muito incentivo. Quero dizer que essa realização não é só minha, é de todos vocês. Eu amo muito vocês. Oi, pessoal. Então, felizmente chegou o grande dia. Gostaria de aproveitar a oportunidade de agradecer a todos vocês, todos que seguraram a minha mão durante essa caminhada. Em especial, meu pai, minha mãe, meu irmão, meu namorado. E eu não poderia deixar de mencionar também o meu chefe, Gilberto, por ser uma das primeiras pessoas que acreditou em mim, que viu o potencial. Gostaria de agradecer também a Brenda, minha amiga, que não largou a minha mão nem um minuto, até quando eu quis desistir, não me deixou. Gostaria de dizer, então, que vocês são todos muito importantes pra mim e fundamentais pra eu ter chegado até aqui. Muito obrigada a todos. Amo vocês. Boa noite. É com muito prazer e alegria que vivemos o dia de hoje. E acredite, a maior felicidade que esse dia nos traz é ter com quem dividir a vitória. Pai, mãe, minha eterna gratidão por vocês terem me tornado quem hoje eu sou. Alice, minha filha, sem você, eu não teria me tornado ou chegado até aqui por todas as noites que eu tive que te deixar em casa e não estar presente. Aos amigos e familiares que se fazem presente, também minha eterna gratidão porque nunca se tratou do eu e sim do nós. Amo todos vocês. Muito obrigada. Oi, pai, oi, mãe, oi, mano. Chegou o tão sonhado dia da minha formatura. Obrigado por serem a minha base. Obrigado por estarem sempre comigo. E por me suportarem nos dias mais difíceis. Eu amo muito vocês. Essa conquista é minha, mas ela é pra vocês. Aproveitem a festa. Oi, família. Primeiramente, queria agradecer a cada um de vocês. que fizeram parte desse momento. Pra mim, tá aqui hoje, erguendo o meu canudo e dizer que graças a vocês eu consegui me formar. Obrigada, mãe. Obrigada, pai. Obrigada, André. E obrigada, Sofia. Por toda a paciência que teve comigo. Eu amo muito vocês. Muito obrigada por tudo. Boa noite, família. Tudo bem? Então, hoje é uma noite muito especial pra mim. Eu tô aqui pra agradecer a todos vocês. Em especial, meu pai, minha mãe, meu irmão. Por todo o apoio que vocês me deram. Graças a vocês, eu tô aqui hoje à noite. E também a mozão, que também me apoiou muito a não desistir de tudo. Essa... É uma noite muito importante. Eu vou... Eu vou guardar pra sempre no meu coração. E eu quero que vocês saibam que vocês são muito importantes. E que eu amo muito vocês. Oi, família. Hoje eu vim aqui. Agradecer a vocês por todo o apoio e incentivo nessa minha caminhada. Pai, mãe, vocês são meus maiores incentivadores. Sem vocês, nada disso seria possível. Amor, muito obrigado pelo todo o apoio e incentivo que tu deu pra mim. Amo muito vocês. E agradeço muito a presença de vocês aqui. Oi, família. Chegou o grande dia. Quero agradecer a vocês por me acompanharem nessa jornada. E por todos os momentos vividos. Ao quarteto, muito obrigada por me acompanharem em todo esse momento. E por todas as vivências que tivemos nesses longos seis anos. Amo vocês. Mãe, pai, eu não tenho palavras pra agradecer o que vocês fizeram por mim todos esses anos. Muito obrigado. Eu sei que agora é só mais um passo, mas é muito importante. E eu também queria agradecer muito aos meus tios, à minha avó, por estarem presentes nesses anos e me ajudarem muito. Muito obrigado. Oi, família. Hoje é o grande dia. É o dia da minha formatura. E a menininha de oito anos, que já sonhava em ser arquiteta, ela cresceu, passou seis anos na faculdade. E ela teve que se ausentar em muitos momentos, tanto com a família quanto com amigos, pra poder realizar esse sonho. E eu conquistei isso com vocês. Eu gostaria de agradecer principalmente meu pai e minha mãe, meus avós, meus irmãos e meus amigos, por entenderem todos esses momentos, por me apoiarem, por me darem todo amor e carinho. E essa conquista não é só minha, é com vocês também. Muito obrigada. Eu amo vocês. Olá, pessoal. Tudo bem? Minha família, meus amigos, pai, mãe, minha namorada. Nós vencemos. Chegou o grande dia. Gostaria de agradecer a todos vocês por estarem me acompanhando nesses cinco anos. Não foi fácil, mas agora só temos a comemorar. Gostaria de dizer que eu amo muito vocês e mandar um beijo do fundo do meu coração. Olá, pessoal. Oi, família, pai, mãe, meu namorado Luiz, minha irmã Ana Paula e a todos os meus amigos. Obrigado por ter feito parte dessa trajetória tão importante e tão conturbada para mim. E também aos meus professores que sempre tiveram do meu lado, me ensinando todos os conhecimentos que eu sei até hoje. Amo vocês de coração. Obrigada por tudo. Gratidão. Pai e mãe, então, hoje estou aqui para agradecer toda a ajuda, todo o apoio durante esses longos anos na trajetória acadêmica. Queria agradecer aos meus amigos, que cultiveu uma amizade magnífica, a todos os professores que passaram por esse ciclo. E quero dizer que vocês são muito importantes na minha vida e eu amo muito vocês. Oi, família. Tudo bem? Gostaria de dizer que vocês são muito importantes para mim, que eu sou muito feliz por ter vocês na minha vida. Eu agradeço a Deus sempre por ter vocês comigo. Eu queria agradecer também por toda a noite que eu passei estudando e trabalhando, que vocês passaram comigo também, de certa forma. Eu gostaria muito que vocês soubessem que vocês são muito importantes para mim. Eu amo muito vocês. Beijo. Olá, família. Queria agradecer vocês por todo o carinho, todo o apoio, todo o amor, por toda essa trajetória da faculdade e desde sempre. Quero agradecer em especial aos meus pais, meu pai, minha mãe, por todo o apoio, por estarem sempre comigo, me apoiando. Ao meu namorado, que hoje estamos esperando o nosso filho, que está a caminho, a nossa bênção. Eu sou muito grata por todos vocês. Só queria agradecer por todo o apoio e por todo o amor que eu tenho de vocês. E também aos meus irmãos, que fazem muita parte da minha vida. E sou muito grata por tudo. Amo todos vocês. Oi, família. Tudo bem com vocês? Estou aqui hoje para prestar uma pequena homenagem, meio clichê, mas é muito verdadeira. Queria agradecer especialmente ao meu pai, à minha mãe. E a você, amor, por toda a compreensão, companheirismo e por acreditarem em mim, mesmo quando eu me senti incapaz e que eu não acreditei em mim. Então, eu agradeço vocês de todo o meu coração e que essa vitória não é só minha, é de todos vocês, especialmente vocês que estão aí hoje. Então, deu tudo certo. Deu tudo certo e muito obrigada. Eu amo muito vocês. Olá, família. Olá, família. Tudo bem? Tudo bem? Então, o grande dia chegou, não é mesmo? O sentimento de gratidão é imenso. Eu gostaria de fazer um agradecimento especial aos meus pais, ao meu irmão, ao meu namorado e ao tio Beto e dizer que a caminhada sem vocês não seria a mesma. E é fundamental que vocês tenham trilhado comigo, senão esse dia não estaria acontecendo. Amo muito vocês. Um grande beijo. Vamos aproveitar a festa, não é mesmo?